Caso Tainá, um caso estranho, né? Parece uma novela, parece um conto. Eu tô mais pra dizer que, estando envolvido, quem tá envolvido e olhando os lados, como estão os lados, é um setinho pra mídia isso, né? Pra eles aparecerem na mídia e, de certa forma, isso alavancar certo contrato ou certo conhecimento com algum empresário pra esse tal de Fernando, um truque deles todos, porque se juntaram numa casa onde tinha o Caio e a esposa do Caio, né? Foi o Raul, foi a Tainá, com a Sofia pequenininha, né? Mas e esse Fernando? Esse Fernando se dizendo cabeça da trupe. Já tem indícios e acusações em vídeos que eu vi esses dias de que Fernando acusa, né? Raul de cometer o mesmo tipo de delito, pedir dentro de um ônibus e pedir numa rodoviária e, né? Diz que tem até, foi até preso já por conta desse mesmo assunto. Então, vamos lá. Eles podem ser, sim, uma gangue, tá entendendo? Que pensaram em fazer essa novela, né? Porque o Fernando, ele tem muito tino pra isso, né? Então, vamos desenvolver essa novela, que aí a mídia pega, tal, e vai dar aquele ênfase, eu saio, você chora e tal, a gente chora junto e tal. Daqui a pouco vamos ver que eu canto, porque o rapaz canta mesmo. Ele é bom cantor, né? E aí eu apareço e tal, pode ser isso, porque pra moça ter ido até lá no Maranhão, ele ter sido preso lá por causa de uma pendência que ele tinha atrasado, né? E aí, no dia que vai soltar ele, libera ela pra vir. Depois ela ficar um certo tempo lá e a novela continuar pra gente. Todo dia o Bach mostrando, todo dia o Raul chorando, né? E, dessa forma, a gente se envolvendo com essa história. Tanto é que, quando a Tainá voltou, não foi vista em nenhum momento ao lado do Raul. Vocês já prestaram atenção nisso? Não sei se vai ser hoje, mas não foi vista em nenhum momento. Então, o que a gente pode dizer? Eu tô achando que isso aí é um truque. Sabe, isso daí é um, sabe, é um 7 e 1. Mais um 7 e 1 elaborado por todos eles, né? Porque até agora tem cinco, né? É, tem as pessoas com adjuvante em volta, mas que poderiam muito fácil também estar envolvida. É, agora ela voltou, né? A nenenzinha voltou. O Raul perdoou. O outro diz que ama e até chorou. Ó, meu Deus, em quem nós possamos acreditar? Não é verdade? Um acusa o outro, que acusa o um, né? E a moça, a Tainá, não aparece pra falar nada. Não aparece pra mostrar nada e nem pra dar um parecer nisso daí. Então, vamos ver aonde vai. Muito obrigado e uma boa tarde. Esse é o nosso canal Luiz Enceslau no YouTube. Nós estamos tentando ser repórter. Obrigado.